Música Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. Música O cartório eleitoral de TAPES fará plantão nesse final de semana para atender os eleitores do município de Serro Grande do Sul, que neste ano estão passando pelo processo de recadastramento biométrico. O cartório funcionará das 10 da manhã até às 17 horas, sem fechar ao meio-dia com a finalidade de favorecer os eleitores do município, que devem ir até o cartório munidos de documentos de identificação, como RG ou carteira profissional, CPF e comprovante de residência. Mais informações estão disponíveis pelo telefone de contato do cartório eleitoral. É o 513672-1256. Música 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 Música